Lembra dele? Meia foi campeão com Malcom e Arana e depois partiu para a Itália em 2015. Bom se és novo no canal já deixe teu like e subscreve-se no canal, e ativa o sininho das notificações, e simbora! Aos 26 anos, Mateus Cassini hoje é um nome pouco conhecido no futebol. Formado no Corinthians, rodou por vários países, teve chance em Times Sub-23 do Brasil e hoje atua pelo Forward Madison da USL League One, que é uma espécie de terceira divisão norte-americana. Em 2015, porém, esse nome ganhou manchetes. Campeão da Copa São Paulo numa geração com Malcom e Guilherme Arana, ele subiu, não renovou seu contrato com o Corinthians e viu seus agentes forçarem uma venda para o Palermo, da Itália, por cerca de 3,5 milhões de reais. Sete anos depois, em papo no podcast G Corinthians, ele resolveu desabafar. E disse que nunca desejou sair do timão. Não foi a melhor decisão. Na época estava tudo muito novo para mim. Eu não queria ter saído, mas tinham pessoas no meu caminho que queriam que eu saísse para ganhar uma comissão ou se beneficiar. Essa é a grande verdade. Mas independentemente de qualquer coisa, hoje trato como um assunto que já passou, foi uma saída difícil para mim. Não estava preparado para sair. Sair como eu saí, atrasou meu processo de evolução. Assim disse o jogador. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se for possível, deixe o teu like e subscreva-se no canal.